Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui no podcast Bezos de Debates de Todo um Pouco. Final de semana corrido aí. Acabei não conseguindo falar com vocês com relação ao que foi destaque, ao que foi notícia na semana passada, aqui no nosso Notícias Comentadas. Mas, como vocês sabem, apesar da correria, eu havia prometido que toda semana teríamos aí o programa. E, embora já seja terça-feira, conforme vocês estão aí nos acompanhando, mas ainda pegando aí alguns pontos para a gente poder abordar o que foi destaque na semana passada, o que mais tem aí chamado a atenção. E é claro que muito dessas coisas nós provavelmente falaremos ainda na sexta-feira, agora ainda, né? Antes da... o que será o nosso... esse é o nosso penúltimo Notícias Comentadas, mas ainda teremos um último aí, mais para o final da semana, propriamente. Só resumindo aqui, absurdo os ataques que o prefeito Anderson Farias fez ao companheiro Zé Carlos dos Condutores por conta aí da paralisação dos ônibus em São José dos Campos. Foi uma manifestação legítima, né? Uma paralisação aí em protesto. Os grandes problemas, as falhas na questão do transporte público de São José dos Campos. E isso você não precisa nem ser de esquerda ou sepetista ou qualquer coisa do tipo para perceber que a atual gestão não dá conta do recado, seja no que tange à problemática do transporte público ou mesmo várias outras coisas que a gente poderia ainda trazer ou abordar aqui. Então fica aí a nossa ressalva, né? E nossa crítica às colocações que Anderson Farias faz aí ao companheiro Zé Carlos. Uma clara tentativa patética de querer terceirizar, de querer tirar de si a sua incompetência e tentar colocar que o outro, né? Sempre o outro é o culpado dos seus problemas, é o culpado das suas falhas. Lembrar também, falando aí em falhas, né? Um parabéns para os servidores das Farias que estão em greve, estão na luta e evidentemente isso mostra a importância do caráter de classe e lembrando que não é porque temos um governo que se diga de esquerda no poder que a coisa tem que baixar a bola. Pelo contrário, é justamente nesse período que nós tínhamos que ser mais intensivos e mostrar para esse governo que se diz de esquerda o quanto ele realmente deveria, então, se preocupar com essas pautas, já que na prática o que a gente acaba infelizmente vendo é um governo de ataques à classe trabalhadora, é um governo com pautas burguesas e sempre por conta da velha questão da governabilidade. Sempre a história da governabilidade para que o PT e as séclas justifiquem as suas políticas burguesas quando estão no poder. Também parabenizando a greve das federais e evidentemente as ações do Abril Vermelho. O MST também coloca aí sempre as necessidades do projeto de reforma agrária entre outros projetos aí de luta contra os governos burgueses e evidentemente a questão e a importância da reforma agrária e a luta pela terra, evidentemente. O Abril Vermelho marca aí uma lembrança ao que foi o Eldorado dos Carajás, o assassinato, o massacre aí de lideranças do movimento Sem Terra naquela época e que ainda, como vimos em imagens em especial Ribeirão Preto entre outras regiões, que tiveram aí uso da força, uso da polícia contra as manifestações e ocupações de terra que o movimento procurou fazer nas suas ações do Abril Vermelho. E seguindo, falando aí sobre toda essa questão das lutas e das problemáticas que a gente vem acompanhando, também a questão da privatização da Sabesp, outro tema aí que chamou bastante a atenção na semana e eu queria só fazer uma ressalva também, lembrando que todos os assuntos de modo geral estão aí conectados, a manifestação agora do final de semana do bolsonarismo, A gente pode fazer nossas críticas, a gente pode fazer sempre o destaque aí pautando o quão ridículo tenha sido e principalmente os absurdos e idiotices que eles falam e colocam aí nas suas ideias, nas suas formas de ver o mundo. Porém, a gente não pode, evidentemente, negar que gostemos ou não, flopando ou não, aliás, pegando aí um termo que muitos colocaram, né, pelo fato de que essas manifestações já não têm sido mais aquelas coisas, já não têm sido mais aquele aglomerado como era antes, ah, porque na outra manifestação tiveram 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, e agora tiveram 30 mil, né, tudo bem, matematicamente falando, proporcionalmente falando, nós podemos colocar sim que floparam, né, as atuais manifestações bolsonaristas, inclusive com a presença de Jair Bolsonaro, e também podemos colocar aí que o tal do mito já não mita mais, né, E, evidentemente, ficaríamos horas aqui destacando toda a quantidade de bobagens que foram faladas, abordadas, colocadas nessas manifestações aí, nesses atos de cunhos golpistas de Jair Messias Bolsonaro. Porém, uma coisa que eu acho que é muito fácil também criticar os outros, né, apontar o dedo para os outros, e em que pese, como eu disse, a gente fazer todas as críticas e apontar as babaquices que foram ditas ou feitas nessas manifestações, Por um lado, querendo ou não, ainda são manifestações que, proporcionalmente falando, levam muitas pessoas ainda à rua. Querendo ou não, nós estamos falando aí de mais de 30 mil, pelo que se calcula que estiveram no ato de Jair Messias Bolsonaro. A esquerda critica, e a esquerda ironiza, o fato de que as manifestações tenham flopado, considerando o que já se viu em outros momentos, mas agora eu me pergunto à própria esquerda, já que o podcast Mesa de Debate, seja notícia comentada, ou qualquer outro da nossa programação, tem aí o papel de fazer e buscar sempre a questão da autocrítica. Cadê a esquerda nas ruas? Ou quando tivemos aí uma última grande manifestação que tenha, de fato, levado 30 mil pessoas às ruas? Falar que o ato bolsonarista tenha flopado, em que seja verdade, por outro lado, não tira o mérito de que eles ainda conseguem levar uma grande quantidade de pessoas na rua. Enquanto isso, por mais que a gente veja aí atos, manifestações, entre outros, o que é que a esquerda realmente tem conseguido levar? Lembremos que estamos falando aí de 30 mil pessoas. A população de Lagoinha hoje deve ser algo em torno de 5 mil. A esquerda, nas suas manifestações, não consegue, de modo geral, levar a população de Lagoinha às ruas hoje. E aí entra, evidentemente, a necessidade da gente estabelecer esse tipo de reflexão. Repito. Evidentemente, a necessidade de se criticar e mostrar o quão ridículo foram essas manifestações aí de cunho bolsonarista. Inclusive, com a participação do próprio. Mas, também, na minha opinião, é ridículo a gente verificar que a esquerda fala, mas e cadê ela? Levando aí 20, 30 mil pessoas às ruas. Cadê? Então, acho importante trazer essa crítica para refletirmos aqui. Muitos outros assuntos poderíamos estar abordando, evidentemente, mas vou ficar por aqui. Tem questões aí da pauta internacional, como a guerra em Israel, que agora trouxe até a polêmica da investida iraniana, entre outros assuntos. Mas, deixamos isso para outros momentos e, evidentemente, falaremos dessas questões que abordamos e outras ao longo aí da nossa programação. Agradeço sempre a participação de todos vocês. Fiquemos aí com essa reflexão que eu achei muito importante abordarmos, né? Então, um beijo aí no coração de todos. Curtam, compartilhem, colaborem sempre com o podcast Mesa de Debate de Tudo um Pouco. Beijo no coração de todos e tchau! Tchau! Tchau!